Então galera, eu estou aqui para desejar um 2012 maravilhoso. 2011 foi incrível e eu acho que 2012 tende a ser melhor ainda. Primeiramente, eu queria agradecer o show desse carinho em 2011, tudo o que eles acompanharam, o que eles conseguiram incentivar esse ano e que em 2012 se contribui, tendo mais aproximação da nossa parte com eles, tanto no Twitter que nos shows, que a gente está ficando mais contato e trazendo mais coisas divertidas e mais determinadas para eles. Primeiro, eu queria agradecer muito por tudo o que aconteceu em 2011. Foi um ano muito especial para a gente, para mim também e para todo o grupo. A gente trabalha aqui, que é muito mais forte, porque a gente está nascendo, trabalha e acreditar em cima de dentro do mundo e na hora da nossa vida. Deus nos abençoe em geral e que eu estou muito feliz. Vocês conseguiram fazer desse ano o mais feliz da minha vida. Obrigado. Eu devo muita coisa a vocês e a Deus. Obrigado. Aplausos